Olá, nesta edição do Ponto da Pé da Bola, hoje vamos falar de camadas jovens. Dois técnicos vão estar consigo, Paulo Viveiros e Jadilson Oliveira. Ambos treinam apenas camadas jovens. Começo por Paulo Viveiros. Esteve no Santiago, também esteve no Neomiquelense e agora vai estar no clube do seu coração. Foi o mais forte o clube do coração, foi o mais forte o clube da terra, ajudar aquela gente, porque o Guaguete está a passar muitas dificuldades, muitíssimas dificuldades. E nós, prata da casa, é que temos que levantar o clube. Achávamos que aquilo estava bem, afinal não está bem, está mal e temos que ser nós, prata da casa, a tratar do assunto. E foi isso que me fez retornar a casa. Mas, afinal, se me está a dizer que não está bem, de que forma é que poderão ajudar o clube? De toda a forma e mais alguma. Primeiro, chamar as pessoas ao clube. Nós queremos abrir o clube a todas as pessoas que quiserem o bem ao clube. Não queremos fechar o clube a ninguém, queremos abrir o clube da gente, desde os miúdos mais novos aos mais velhos e aos seres familiares em particular também. Os pais, as mães, os irmãs, os primos, todos eles. Em concreto, o que é que o Paulo vai fazer nas camadas jovens do Águia? É sim, vamos tentar fazer do nada, fazer tudo. Porque o Águia não tinha escalões de formação, o Águia tinha um escalão de formação que fazia dois, que eram os junhos e os juvenis. E nós, nesse momento, vamos tentar fazer todos os escalões. Está praticamente tudo definido, desde os petizes até aos veteranos. Portanto, o Águia vai abrir todos os escalões, já tem treinadores para todos os escalões, já tem gente para trabalhar em todos os escalões. Por isso, neste momento, nós julgávamos que ia ser mais difícil e parece que também há gente que quer trabalhar connosco e quer colaborar connosco e dessa forma não será difícil. Digamos, este é o seu sonho, o clube do seu coração? É sim, clube, clube do meu coração, o Benfica. Trouxe-me muito pelo Águia, sou do Águia desde pequenininho, foi lá que me formei como jogador e também como homem, foi lá que me formei como treinador, embora tenha passado por outros clubes. É um clube da casa, é um clube da terra, foi lá que moro lá perto, vive lá perto, por isso, não é difícil gostar-se do Águia. Mas agora, como é que foi a sua passagem, já que falou Estefano Santiago, União Miquelense, como é que foi a sua passagem nestes dois clubes? É assim, no União Miquelense foi uma passagem muito boa, foi lá que ganhei o único título que não tinha, que era de campeão, fui campeão com os sub-10 do União Miquelense. Foi uma passagem engraçada, foi bonito trabalhar no União, mas isso é vida treinadora mesmo assim, os clubes ficam, nós vamos passando e eu depois passei ao Santiago, um clube de outra dimensão, gente muito boa, gente de grande caráter, gente que também me apoiou bastante. Foi um clube que não me fechou a porta a nada, mesmo depois de saber que eu ia regressar ao Águia, foi um clube que me dei tudo, portanto, o Santiago foi o último clube que trabalhei e foi dos clubes que mais gostei de trabalhar. Já agora uma questão importante, o que é que acha, como é que está o futebol jovem nos Açores? O futebol jovem está, como eu já disse anteriormente, trabalha-se muito a competição e pouco a formação, isso é a minha opinião. Vou tentar de toda a forma mais alguma que os miúdos saibam o que é estar no futebol, o porquê de estar no futebol, o porquê de irem para o futebol. Ir para o futebol só pela competição, não é para aqui virado, a gente chega a uma altura que quer os miúdos para a equipa sénior, vejam, as equipas sénior cada vez mais são menos preenchidas com os jogadores da formação, são raras as exceções que a gente vê um clube ou outro que tem os seus jogadores da formação. Ultimamente tem-se apostado muito no Operário, no Santiago e pouco mais. Paulo Viveiros, satisfeito por ingressar no clube do seu coração, isto é, Paulo Viveiros vai treinar e vai ser o responsável da formação do Águia dos Arribos. Agora, já Dilson Oliveira, terminou a temporada no Operário, treinou os infantis, só que agora está sem clube. A minha saída gerou-se no primeiro ano que fui para o Operário, recebi um convite, tive um ano sem treinar, depois recebi um convite do Operário para voltar ao clube. o meu clube, o Operário, e foi-me feita uma proposta para treinar os infantis. Aceitei de antemão, mas com algumas condições, que era porque sabemos que os clubes hoje em dia têm alguma dificuldade realmente em receber o dinheiro do governo e depois repassar isso para o treinador, mas isso às vezes leva muito tempo. Mas quando o Operário é um clube, é de onde eu moro, de onde eu vivo, um clube que eu gosto, e entramos em acordo para que o Operário não conseguisse pagar todos os meses, mas de três em três meses, ou quatro em quatro meses, eles liquidassem o valor que era pago para o treinador dos escalões. Então quer dizer que saiu porque não recebeu, é isso? Nesse momento recebi, levou tempo recebi, mas na altura foi juntando meses atrás de meses e hoje em dia o treinador tem muitos custos. É verdade que nós gostamos de ser treinador de futebol, mas hoje em dia parece que estamos a pagar para ser treinador. E no Operário aconteceu isso, de as coisas não correrem bem, e levarem muitos meses a pagar, e eu tomei a decisão de não continuar devido a esses fatos. E agora, José Adelson? Agora não estou a treinar. Recebi alguns convites para voltar a treinar, mas para treinar um escalão de futebol hoje em dia é complicado. É complicado porque os clubes não estão a cumprir. Os clubes culpam o governo de não pagar atempadamente os subsídios, apoios ou, aliás, os contratos de programas que são assinados. E aí a dificuldade de pagar os treinadores. Mas o problema é que vai juntando um mês, dois meses, três meses, a época inteira, os clubes recebem o dinheiro e depois não pagam os treinadores. Os treinadores depois ficam revoltados, ficam desgastados com essa situação e acabam se afastando do futebol por causa disso. José Adelson, já agora aproveito esta oportunidade. Como é que está o futebol jovem nos Açores? O futebol jovem está precário. É o seguinte, as condições melhoraram bastante a nível das infraestruturas. É verdade que a maioria dos campos, ou, aliás, quase todos, melhoraram a infraestrutura em termos de campo sintético, mas deixaram muito a desejar. Não investiram na qualidade dos treinadores. É verdade que, hoje em dia, as pessoas do futebol, que andam no futebol, hoje em dia estão se afastando do futebol, porque quem gosta de futebol, quem quer trabalhar no futebol, fica difícil. E as pessoas, e os clubes e os seus dirigentes têm voltado as costas a essa situação e têm contratado alguns treinadores inexperientes, no caso, eu vou falar, no caso dos professores, porque, hoje em dia, há muitos professores a treinar e tiram uma licenciatura de educação física, mas não tem nada a ver com o futebol, não tem nada a ver com a formação deles, no ensinamento do que é o futebol. E o futebol, a gente vê hoje em dia, até tem deixado muito a desejar, porque, hoje em dia, já não há qualidade nem a quantidade. E, por isso, temos muito déficit nessa matéria. Então, estamos a dizer que os clubes, numa primeira etapa, não devem apostar nos professores de educação física? Não, eu não estou a dizer que não devem apostar nos professores de educação física. É verdade que alguns têm competência, têm qualidade para estar à frente dos clubes, na formação, mas há outros que nem sequer sabem dar um pontapé numa bola, nem sequer sabem ensinar como se chuta uma bola, e já querem ser treinador de futebol. E pegou-se aqui uma mania aqui nos Açores de qualquer professor de educação física é treinador de futebol, é por engano. Já escrevi outro dia um texto sobre isso e penso que é por engano. Agora, é verdade que alguns professores de educação física que jogaram futebol e têm todo o conhecimento, e quando têm esse conhecimento é vantajoso para o nosso jovem. Como é que prevê o futuro do futebol jovem? Olha, enquanto os clubes continuarem a culpar o governo pelo subsídio que é levado, que leva muito tempo para pagar, e não ter um projeto definido para a formação dos jogadores, porque hoje em dia o jogador praticamente é livre, pode jogar em qualquer lado. Quer dizer, quando um clube aposta na formação, que faz uma formação de qualidade, o jogador não quer sair de lá. Hoje em dia o jogador está lá, passado seis meses, passado um ano, já quer mudar de clube. Alguma coisa se passa. Ou é o jogador, ou é a instituição, ou é o clube que não está a fazer um trabalho como deve ser, um trabalho sério, que as pessoas tenham orgulho e tenham vontade de continuar nos clubes. Hoje em dia a gente vê uma troca, troca de jogadores aí que é inacreditável. E os clubes não conseguem dar continuidade a essa formação. Já deu-se no Oliveira a criticar a forma como muitos clubes contratam os seus treinadores. Fica a saber que nas próximas edições de Ponta Pé na Bola vamos falar de Vôlei de Praia. Até para a semana. Tchau. 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 Tchau.